Isso é bondi do gato preto, oh! Passando em pó, pó, pó! Eita, amoresta! Calma aí, Marimoto, calma aí, Marimoto! E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder E responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa nu E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Pepe é quem te deixa louca Sucesso do meu parceiro João Gomes, tamo junto, viu? Alô, Jalvone Guedes, é nóis! Naquele deitão, DW Barbershop E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder E responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Pepe é quem te deixa louca E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa louca Daquele jeito, papai Alô, Acevo News, DP do Paredão Bora, meu parceiro, GF e CDs E aqui em CD, tamo junto Rd7, CDs, Legs, C10 Vou de CDs E GF, o Rio de Janeiro também